Na receita de hoje vamos trazer para vocês um arroz maravilhoso, o famoso arroz carreteiro. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a receita de hoje vamos precisar de 250 gramas de carne seca. Eu vou dar uma limpada nela e cortar em quadradinhos. Vou dar uma ferventada por uns 10 minutinhos na panela de pressão, que aí ela já dá uma pré-cozida e dessalga. Vou colocar uma folha de louro para agregar um saborzinho especial. Enquanto isso já vou fritando o bacon. Vou fazer nosso arroz na chapa, mas ele pode ser feito em qualquer panela que você tenha aí sem problemas. Aqui vou utilizar 150 gramas. Corta ele mais ou menos desse tamanho. Não precisa colocar óleo, que ele irá soltar óleo mais que o suficiente para o que vamos precisar. Vou deixar dar uma fritada e acrescentar um gomo de linguiça calabresa cortada em pequenos pedaços. Deixar dar uma fritada também para adicionar a carne. Antes que eu me esqueça, deixe aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando para eu te mandar um abraço especial. E se você é novo por aqui, aproveite para seguir nossa página. Postamos receitas novas todos os dias. Agora já podemos adicionar a carne. Vou colocar o bacon mais a calabresa para o lado para fritar a carne mais rápido. E você, sabe de onde surgiu o arroz carreteiro? Quando o pessoal saía em caravanas para transportar os bois. Eles utilizavam muito a carne seca e faziam misturada no arroz para resistir às longas viagens. Depois, tornou tradição nas comitivas de peão. Nas festas de peão, usa-se demais o famoso arroz carreteiro. E nós vamos trazer para vocês esse maravilhoso arroz para se deliciarem. Olha só o tanto de óleo que soltou do bacon. Agora, vou tirar um pouco desse óleo. Acrescentar 3 dentes de alho ralado ou amassado e deixar dar uma dourada. 2 cebolas raladas. Vou deixar dourar mais um pouquinho. Vou adicionar agora 2 tomates cortados em quadradinho e deixar dar uma leve desidratada. Agora, vou adicionar 2 pimentas dedo de moça sem semente e 2 pimentas de cheiro picadinha. Gente, isso aqui está ficando maravilhoso. Tem razão de ter virado tradição. Olha só, que delícia! Vou adicionar agora 2 colheres de sobremesa de chimichurro. 1 colher de sobremesa de tempero baiano. Vou adicionar 5 xícaras de arroz cozido. E misturar muito bem. Vamos adicionar cebolinha verde e cheiro verde a gosto. Olha que maravilha! E já está pronto o nosso arroz carreteiro. Mas para finalizar, vou dar uma incrementada. Vou fatiar um pedaço de mussarela por cima. Olha como ficou maravilhoso isso! Agora, é só deliciar, hein? Essa foi nossa receita de hoje. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!